Fala aí galera, beleza? Foi publicado no Reddit já as novas regras do PVP 2.0. PVP 2.0 que está chegando em breve, muito breve, segundo o post do Reddit. Inclusive já foi removido aí os três, os últimos servidores de cada continente. Geralmente eles fazem teste nesses servidores, então provavelmente quando eu voltar a ficar online vai estar já ligado para o PVP 2.0. Isso aí é um chute que eu estou dando, não é certeza. Mas enfim, em breve está chegando mesmo esse PVP 2.0. E o administrador está colocando essas novas regras por três motivos principais. 1. Deixar os caras que estão de caveira poder se defender de novos ataques. 2. Querem que dê uma recompensa para todo player que foi morto, tipo matar um cara, uma recompensa específica. Matou dois, uma outra recompensa específica, eu vou falar mais para frente. E querem reduzir também o abuso em players de level mais baixo. As novas regras são, velocidade e habilidades não vão mais abaixar depois desse PVP 2.0. Hoje quando você pega uma caveira amarela, você mata uma pessoa, você perde 10% das suas habilidades. Isso não vai acontecer mais. Você pode matar quantas pessoas você quiser que não vai diminuir isso. A única coisa que vai aumentar é a taxa de perda de dinheiro. O temporizador da caveira não vai mais abaixar em áreas não PVP. Hoje em dia ela abaixa 10 vezes mais devagar do que quando você está na área PVP. Por exemplo, você matou uma pessoa, você está com 25 minutos lá de caveira. Aí vai demorar 25 minutos na área PVP. Na área não PVP demoraria 10 vezes isso. Depois desse PVP 2.0, não vai mais abaixar na área não PVP. Você vai ter que ficar na área PVP e isso é a intenção de deixar você lá como um alvo para sofrer a punição do que você causou. Você matou alguém e agora você precisa pagar por isso. O temporizador da caveira vai diminuir de 20 para 15 minutos. Antes você atacava alguém, você ganhava já um temporizador de 5 minutos automático por ter atacado alguém. E se matasse virava 25. Agora você vai atacar, vai ter 5 e vai aumentar mais 15. Então teoricamente aí vai ter 20 minutos em um cara que você matou. Aí se você matar mais um, você está com 20, só que você já está com o temporizador de 5 minutos de ter atacado alguém. Aí se você matar mais um, vai para 35. Isso teoricamente, é o que eu entendi aqui do posto. Agora quando você der dano para um jogador 10 segundos antes dele morrer, vai contar como ter matado ele. Então tipo assim, se você der um dano no cara em 10 segundos e ele morrer para outro jogador, vai contar como você ter matado ele também. Se tiver 5 pessoas que deram dano nessa pessoa, nessa vítima, e ela morrer para uma específica, os 5 vão contar como um assassino. Então é mais justo isso na verdade. Porque senão os caras, antigamente ficava todo mundo enrolando. Ah, eu não quero dar o último hit, deixa o cara no vermelho e deixa um outro nubinha dar o hit. Agora isso não vai mais acontecer. Se você der o dano dentro de 10 segundos e o cara morrer, vai contar para todo mundo. Também dentro dessa mesma regra, se você der um dano na pessoa, por exemplo lá nos lizards, você der o dano no cara. E na mesma hora o lizard foi lá e deu o último hit nele, vai contar como você matou ele e não o lizard. O logout block também, aquele tempinho que fica que não deixa você deslogar, vai aumentar de 10 minutos para 15 minutos. Uma outra coisa legal aí que vai movimentar também o jogo. Quando um jogador pegar black school, caveira preta, vai ser anunciado uma recompensa aí no chat do servidor de que a cabeça do cara está a preço. Então pegou caveira preta, todo mundo do servidor vai saber. Isso aí vai ser legal, para movimentar mesmo. Você está lá em hunt e você vê lá, fulano está com um tanto de gold na cabeça. Aí você vai procurar o cara, você vai caçar ele. Essa regra eu acho interessante até para o evento que eu estou fazendo de domingo, que aí fica mais fácil dos caras virem atrás para matar a gente para conseguir o gold. Então vai acabar deixando mais interessante o evento. A parte aí do cara que está com a caveira que pode se defender. Agora vai funcionar assim. Se um jogador inocente atacar alguém de caveira, o cara de caveira vai poder matar o jogador inocente sem ser penalizado. Ou seja, o cara não vai ser mais inocente. Ele atacou o cara de caveira, então ele está se dispondo aí a uma batalha com o cara de caveira. Então o cara vai poder matar ele sem sofrer nenhuma penalidade. Ele vai se tornar uma caveira verde. Por exemplo, o cara está de caveira branca, ou amarela, e foi um inocente e atacou ele. Aí esse inocente vai ficar com a caveira verde e vai poder ser matado. Vai poder ser atacado. E isso vai poder ser feito com as espadas amarelas. Nem vermelha precisa estar para não acertar os outros em volta. Ele vai colocar a espada amarela e vai poder atacar o cara de caveira verde à vontade. Agora a perda de gold, que vai mudar também. Antes era proporcional o tanto que você carregava. Agora não vai ser mais isso. Antes você carregava tipo 20 milhões e pegava caveira amarela, você dropava aproximadamente 2 milhões. Então era bem injusto, porque aí os caras carregavam nada e dropavam nada. E quem tinha muito gold dropava tudo. Agora vai ser assim. Se você atacar um jogador inocente, o seu dinheiro vai se tornar cursed, amaldiçoado. Só aquele tanto de dinheiro. E você não vai poder usar aquele dinheiro enquanto você tiver de caveira. A fórmula é basicamente essa aqui. Se você atacar um jogador inocente, a sua caveira vai ficar o seu level vezes 150. Se você atacar dois jogadores inocentes, vai ser o seu level vezes 450, mais seu level vezes 150. Então vai acumulando aí. Não vai só aumentando a fórmula, como acumulando a caveira amarela mais a vermelha mais a preta. Se você matar três jogadores inocentes ou mais, a sua caveira vai ser quantidade de assassinatos, menos 2, vezes o seu level vezes 1350, mais seu level vezes 450, mais seu level vezes 150. É uma fórmula um pouco extensa e um pouco difícil de entender. Mas depois que você põe no papel e usa um exemplo, você consegue entender melhor. Vou colocar um exemplo aqui pra vocês. Por exemplo, você matou cinco pessoas, então vai ser 5 menos 2, que é igual a 3, vezes o seu level. Vamos supor que o meu level seja 100, 300, que vai ser 3 vezes o meu level. 3 vezes 100, 300, vezes 1350. Só aí já vai dar 405k. Só que aí é mais seu level vezes 450, mais 45k. Mais seu level vezes 150, mais 15k. Então somando ao total essa fórmula aí, vai dar 465k se você matar 5 pessoas. Então é bastante grana. Eu acho que é justo. Se o cara quer sair pra matar um monte de gente, ele tem que estar disposto aí pra dropar o gold. É que nem o evento que eu fiz lá. Eu acho muito justo, se você pretende fazer um tipo de coisa desse, você oferecer uma recompensa. O que costuma fazer, que é o normal, que é até o lógico, o cara quer causar, só que não quer perder nada. É o cara sair matando e guardar todo o gold lá no banco, sair matando o tanto de inocente que ele quer e pronto. Isso que acontece em guerra também. Vai mudar em guerra isso aí. Quem pegar a caveira vai ter que ter muito dinheiro. Aí pra garantir que você só vai conseguir matar alguém se você tiver dinheiro, se você for atacar um jogador que é inocente e você não tiver dinheiro suficiente, de acordo com as fórmulas que eu disse, uma mensagem de erro vai aparecer te notificando que você não está apto para matar jogadores inocentes até você ter o dinheiro suficiente. Muito bom isso, eu concordo com essa regra. Outra coisa que muda também vai ser a penalidade de morte aí, até pra jogadores que não atacaram ninguém. Se você é um jogador inocente, você tem uma caveira verde ou uma caveira branca, você vai dropar o seu nível vezes 50 gold. Então se você é level 100, você vai dropar aí 5 mil de gold. É um dinheiro bem baixo, né? Pra quem é nível 100 já perder 5k, não é grandes coisas, mas também é bom pra deixar o jogo mais interessante aí. O nível 100 não vai querer morrer porque ele não quer dar 5k de graça, assim, pra quem matar ele, né? Outras coisas que devem ser mencionadas aí sobre a nova atualização. Os teleport scrolls, ou os pergaminhos de teleporte, não vão funcionar se o temporizador de logout estiver ativo. Aquele tempinho lá em cima que não deixa você sair do jogo quando você ataca alguém. Isso é importante falar. Você vai ficar tentando lá que nem louco e não vai conseguir, não vai entender por quê. Se você não planeja matar jogadores inocentes e não quer perder seu dinheiro, você pode guardar o seu dinheiro no banco, né? Que vai ser aquela construção na parte de baixo da cidade à direita. Todo mundo tava em dúvida o que vai ser aquela parte de baixo à direita ali. Eu nem tinha visto isso no print. Alguém falou pra mim no WhatsApp, passaram pra mim e falaram Nossa, você reparou nisso aqui, velho? Nossa, nem vi. Fiz o vídeo sobre os skills, a mudança, né? Os acessórios que vão aumentar os skills aí. E nem vi essa parte. Então vai abrir uma construção ali e você vai poder guardar seu dinheiro. Se você não planeja matar ninguém, você pode guardar o dinheiro ali que você vai morrer como inocente e não vai perder nada. Eu acho isso justo. Se o cara não tá procurando por PVP, ele não merece perder dinheiro. Desse ponto em diante, a quantidade de assassinatos que você cometer, que um jogador cometer, ou frag, como a gente diz em FPS, né? Vai ser registrado no banco de dados e se tornar visível para os outros jogadores no site oficial do jogo. Uma vez que o jogo tem um site oficial que ainda não tem. Uma coisa legal aí também, eu fiz um post no Reddit falando pra... dando como sugestão pra tirar a loja enquanto tiver em modo PVP com a espada amarela ou vermelha. que quando você tá se movimentando lá no jogo, você vai clicar no mapa às vezes pra ir atrás do seu inimigo ou correr dele, você clica em um jogador e acaba abrindo a loja dessa pessoa sem querer. Aí isso acaba fazendo com que você morra ou perca o alvo. Eu dei como sugestão pra tirar isso quando tiver em modo PVP com a espada amarela ou a espada vermelha. E o desenvolvedor escutou a minha sugestão, não sei se ele já tinha planejado isso antes ou se foi coincidência, ou se realmente ele me ouviu, mas ele vai tirar isso daí. Agora não vai dar mais pra abrir a loja dos jogadores enquanto tiver com a espada amarela ou vermelha. Só com a espada assim. Itens dropados agora por jogadores vai demorar 2 minutos e meio pra sumir, se não for pego. É lógico, né? Antes todos os itens demoravam 45 segundos pra sair. Provavelmente os drops de mob também vai continuar 45 segundos. E os de players vai ser 2 minutos e meio. O que que isso vai mudar? Quando tiver aquele drop monstruoso de dinheiro, vai demorar muito mais pra sair aquele drop. Então vai dar tempo das pessoas pegarem mais dinheiro. Achei muito interessante essa ideia. E é isso aí, pessoal. Em relação ao PVP 2.0, essas são as regras e as mudanças que vai ter nessa atualização que promete ser bem próxima. Vai ser muito em breve. Lembrando aí que o evento vai ser de 1k, vai ser amanhã. Eu tinha dito que precisava pegar a caveira pra ganhar os diamantes. Esqueçam isso aí, tá? Não precisa pegar caveira nenhuma. Eu vou distribuir uns itens lá. Vou dropar um monte de item lizard. E vou distribuir alguns diamantes pra algumas pessoas. Não vai ser pra todo mundo. E não esperem aí 50, sem diamantes. Vai ser uma quantidade pequena. É mais pra retribuir mesmo vocês terem se inscrito no canal e acompanhar o meu trabalho aí muitos desde o começo. Beleza? É isso aí, pessoal. Deixa o seu like no vídeo aí. Se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.